O que é difícil é nós entendermos, nós conhecermos e nós reconhecermos as dificuldades de cartórios, por exemplo, situados na região da Transamazônica, no estado do Pará, ou na Calha Norte do Rio Amazonas, ou no extremo oeste do estado do Pará, no sul, onde muitas vezes a internet é de baixíssima qualidade quando funciona. Nós vamos modernizar naquilo que nos compete alterar a regra geral da legislação dos serviços notariais, nós vamos atuar para modernizar sim, mas para nunca retroceder. E nós estamos aqui para falar, não só para reconhecer o trabalho desses cartorários, mas também, principalmente, pelo cidadão brasileiro, que não pode ter furtado de si direitos constitucionais, direitos individuais de extrema relevância, extrema importância, como é o direito ao seu registro civil.